Domingo no Fantástico. Por que as pessoas mentem? Cientistas americanos conseguem decifrar um dos mistérios do cérebro humano. E você vai descobrir o que tem de diferente na cabeça dos mentirosos. Uma doença chamada internet. Nossos repórteres mostram que na China, adolescentes viciados em computador estão sendo tratados com choques, injeções e antidepressivos. E Glória Maria faz uma entrevista exclusiva com Madonna. E a estrela da música pop revela que quer botar de novo o mundo inteiro pra dançar. Domingo no Fantástico. Álcool, gasolina. Novo Ford EcoSport Flex. Álcool, gasolina. Liberdade pra você escolher o que quiser. Uma boa escola pública garante educação de qualidade para todos. E a comunidade deve participar. Há seis anos, o Amigos da Escola mobiliza o trabalho voluntário em favor da educação. Ser voluntário é fácil. É só procurar o diretor e professores da escola mais próxima, porque são eles que indicarão o que pode e deve ser feito. Amigos da escola, todos pela educação. Um projeto Rede Globo. Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. Grande final do Moleque Bom de Bola 2005. Colégio Incentivo de Biguassu e Escola Professora Cecília Vivan de Salto Veloso. Sábado, dia 29, às 4 da tarde. Direto do Estádio do Bac em Biguassu. Com transmissão ao vivo da TV com canal 36. Moleque Bom de Bola 2005. Realização, RBS TV, Fê Esporte e Paraty. A vida com mais sabor. Aguarde. Não compre carro agora. Na próxima segunda e terça-feira, a mega promoção Rosa Car é para limpar o pátio. Aguarde. Primeiro pagamento a partir de março e financiamento em até 60 vezes. Preços imbatíveis. Rosa Car e Itajaí Navegantes. Rock Estrela Rock Estrela Sinto muito o meu amor Mas acho que já vou andando Ai, Deus Que confusão A ida encontro A foco lá do amor A ida encontro A foco lá do amor Menino é veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Por acaso alguém viu uma vampirinha andando por aí? Com tanta imprensa por aí Onde é que está? Cadê sua fração? DVD e CD Anos 80 Ao vivo Já renda A vida 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 Obrigado.